A Matsuda veio até a piscicultura aquagenética conversar com a referência no assunto Dr. Fernando Kubitsa. Diante de um dos seus tanques de cultivo, ele fala a respeito deste mercado. A piscicultura no Brasil vem crescendo muito nos últimos anos, impulsionada principalmente por uma falta de pescado no mercado. Então o mercado tem uma demanda não atendida e com isso faz com que os investimentos em produção de peixe sejam cada vez maiores. A pesca está em declínio, cada vez se pega menos peixe no mar e nos rios, então isso abre uma oportunidade grande de investimento na área de piscicultura. Nós temos piscicultores de vários níveis, nós temos piscicultores de lazer, são aqueles que compram seus alevinos, por exemplo, aqui com a gente e estocam lagos para uma pescaria de final de semana com os amigos, um peixinho frito, fresco na hora. Nós temos os pesquipagues aqui nessa região, você falou bem, essa região metropolitana de São Paulo é uma região cheia de opções de lazer voltada à pesca esportiva, então tem um mercado movimentando muito peixe vivo, peixe gordo, que é o pesquipague. Esse pesquipague é um empreendimento que geralmente compra o peixe já pronto, o peixe já gordo, já está finalizado. E nós temos também os piscicultores, que são criadores profissionais, aqueles que compram o alevino para engorda. Esses são os que realmente produzem peixe com o intuito de colocar alimento na mesa do brasileiro. Então você vê hoje o mercado aqui em São Paulo é muito grande, a tilápia, por exemplo, já é o terceiro peixe mais vendido na rede, nas principais redes de supermercado aqui do estado. Era um peixe que antigamente ninguém dava muito valor ao peixe, considerado um peixe de baixa qualidade e hoje ele tem conquistado os paladares mais nobres. Então a piscicultura em si vem ganhando cada vez mais espaço, é só você ir no supermercado e você vai ver com frequência peixes de cultivo. O salmão, por exemplo, a tilápia, o vanamei, que é o camarão cultivado também, o próprio tambaqui, que em alguns supermercados você encontra também, todos os oriundos de cultivo. Geralmente são pescados frescos, produzidos com alta qualidade e que atendem a exigência desse mercado aí. É insatisfeito hoje, um mercado em que a demanda não consegue ser suprida por pescado. Legenda Adriana Zanotto